Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui com vocês, mais um conteúdo muito legal aqui no canal, mais um vídeo diferente onde eu vim trazer hoje pra vocês a recomendação de um inscrito aí pra gente rodar frutas no horário das 19h10, beleza rapaziada? Falta exatamente 9 minutos, então rapaziada a gente tá com o tempo bem curto e eu ouvi dizer rapaziada que esse horário vem muita fruta mítica não sei se é algum bug aí no Blocks Fruits ou o que que é rapaziada, que tá soltando frutas míticas pra gente nesse horário eu tô aqui no Second Cia, beleza? Pra mostrar pra vocês, pra gente fazer esse teste, pra ver se vai vir fruta mítica rapaziada e eu vou tá testando aí em duas contas, beleza? Eu vou tá testando nessa conta aqui que tá no Cia 2 e vou tá testando noutra conta também rapaziada que tá aí no Cia 3, beleza? Então se você é novo aí no canal, já se inscreve aí, deixa o likezão rapaziada porque conteúdo igual esse você só acha aí no canal do Junis Clips, beleza rapaziada? Então bora lá, já vou ficar aqui meio no jeito porque rapidinho a gente tá passando esse tempo, beleza? E eu ainda tenho que entrar na outra conta. Na outra conta eu vou tá entrando aí com o meu emulador, beleza? Porque se não me engano a gente vai ter que farmar um pouquinho de money também então nessa conta eu vou ficar aqui no café já esperando aí dar o horário, beleza? Falta 8 minutos rapaziada, então a gente tem que ser rápido, beleza? Vou tá entrando aqui agora no meu emulador, beleza? O Momoplayer aí e é o emulador que eu uso pra rodar os meus scripts então já tô aí abrindo o Roblox, beleza? Vou tá colocando aqui em tela cheia, né? Pra não ficar aquele outro Roblox de fundo e agora rapaziada é só a gente entrar no Blox Fluids aí e bora ver rapaziada com qual conta que a gente vai ter essa sorte Bom rapaziada, essa minha conta não tá abrindo 3DC, então eu tive que ir pro 3DC aí e faltam 3 minutos, né rapaziada? O tempo nosso tá muito corrido, deixa eu verificar aqui quanto tempo que realmente falta Falta 3 minutos rapaziada e vai faltar 2 daqui a pouco então a gente tem pouco tempo pra gente conseguir entrar aí rapaziada no 3DC, ir pra mansão e rodar a fruta, beleza rapaziada? Na qual conta que a gente vai rodar a fruta primeiro? Eu não sei rapaziada, mas só sei que a gente tem 1 minuto e 50 segundos agora pra gente tá conseguindo pegar aí rapaziada as frutas míticas que disseram que vem pra gente, beleza? Tem mais chance de vir aí às 19h10 então bora verificar rapaziada, eu tô só esperando carregar aqui no 3DC na minha outra conta já tô aqui só esperando, beleza? Dar o horário nessa daqui eu já tenho um money e eu espero que aqui também eu tenha rapaziada no caso o belly, né? é suficiente pra eu conseguir rodar uma fruta porque senão vai atrasar nessa conta aqui o 3DC é mais demorado pra carregar então rapaziada, nossa agora vai ficar faltando 1 minuto somente, não sei se vai dar tempo tomara que dê tempo rapaziada tomara que dê tempo falta muito pouco tempo e eu não sei se eu tenho os belly suficiente pra rodar a fruta aqui no Blocks Fruits nessa minha outra conta, beleza? tá terminando de entrar bora ver rapaziada quanto de belly que eu tenho tomara que eu tenha o belly suficiente espero que sim cliquei aqui pra entrar e rapaziada tenho sim, tenho os belly suficientes beleza, então bora rapidola aqui rapaziada abrir aqui o script, né? e bora lá rapaziada pra mansão no caso, né? pra gente pegar a fruta se não der tempo a gente vai rodar primeiro aí na outra conta enquanto essa aqui carrega no emulador é um pouquinho mais demorado, né? por causa do lag e tal demora mais pra carregar também e tá faltando 5 segundos rapaziada bora lá bora lá vai dar vai dar o horário bora rodar ó rapaziada 19h10 bora pegar aqui então a fruta nessa conta e torcendo pra vir uma fruta boa rapaziada bora conversar com os ioles enquanto carrega a outra conta pra gente rodar na outra conta também beleza? bora lá fruta aleatória e 3, 2, 1 e tomara que venha uma fruta boa rocket fruit rapaziada não, 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 não brincadeira rapaziada mas calma lá aqui ainda não acabou as esperanças rapaziada calma lá aqui vamos rapidola lá pro teleporte select slander e a gente vai vir pra mansão e bora lá rapaziada pra mansão pra mansão é instantâneo então aqui agora a gente já pode rodar a nossa fruta não vou nem esperar rapaziada nosso personagem carregar já bora conversar aqui no bloc fruit gaixa, né? pra gente rodar a fruta e vamos lá rapaziada aqui fica mais caro, hein? bora lá fruta aleatória opa opa rapaziada todo mundo cruza os dedos e bora, 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 bora ver diamonde rapaziada poxa rapaziada não é uma fruta muito boa aí, né? como é que vocês puderam ver ver a rocket, né rapaziada? mas que fruta mais ruim acabou com todo o meu belly eu já tenho dessa fruta não tem a raid liberada ainda nessa conta e não veio uma fruta boa rapaziada tô decepcionado não acredito rapaziada aqui vem a fruta de amundi é uma fruta mediana, né? mas não é uma fruta boa ela é boa só pra trade a gente também não consegue armazenar eu tenho dois storage fruit aí mas eu não consigo armazenar porém essa conta que eu consigo fazer usar ela pra raid no caso, né? e agora o que resta rapaziada? bora ver aí se a gente tem alguma fruta disponível nesse servidor parece que sim tem uma fruta disponível aqui em algum lugar a gente tá sendo teleportado pra ela e rapaziada fruta ruim também nossa rapaziada hoje não é o nosso dia de sorte, né? parece que as 19h10 não é o horário correto se vocês tiverem aí rapaziada o horário correto pra gente tá podendo rodar fruta aí no blogsfruits deixe aí nos comentários beleza? que eu vou trazer outro vídeo com o horário certo que vocês colocarem aí nos comentários infelizmente não tive sorte mas pelo menos essas duas frutas aqui eu vou conseguir usar pra fazer raid já nessa conta aqui rapaziada que eu não consigo fazer raid eu vou tá é... dropando ela em algum lugar aqui misterioso secreto deixa eu ver provavelmente vou tá dropando ela aqui embaixo então deixa eu cair lá embaixo e vou tá dropando pro sortudo que vier aqui rapaziada jogar um xadrez beleza? ó rapaziada quem for jogar um xadrez já sabe dá uma conferida opa! vou ter que mandar um kkkk né rapaziada porque o cara acabou de pegar uma fruta super ruim aqui né e com o script e se deu mal mas enfim então o vídeo foi esse aí se você gostou se inscreve no canal deixa o likezão e comenta aí rapaziada qual que é o horário ideal pra gente tá caçando fruta aqui no blogsfruits eu vou tá trazendo um vídeo pra vocês pegando frutas míticas aqui no blogsfruits beleza? infelizmente fui enganado por esse inscrito que comentou que as 19h10 era o melhor horário e perdi todo o meu belly nessa conta rapaziada vou ter que procurar mais mas enfim o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado se você assistiu até aqui um grande abraço e falou seus gatos